Música Estamos chegando na moral Com o DJ na picape e os back vocais Rapaziada que faz um rap esperto Certo, certo, pode crer Eu aqui em cima e vocês aí embaixo Se liga, se liga, o clima está alto Vamos esquecer as brigas Vamos esquecer a violência Vamos esquecer os traíras Então chega, chega de decadência Eu poria que está alta demais Ofereço esse rap a quem procura paz O pessoal aqui da frente, do lado e do fundo Eu quero paz em qualquer canto do mundo Música Chega de treta, que merda Eu quero paz, quero curtir essa festa Chega de treta, que merda Eu quero paz, quero curtir essa festa Quero curtir essa festa Quero curtir essa festa Quero curtir essa festa Ah, mas é uma grande festa Quero curtir essa festa Quero curtir essa festa Quero curtir essa festa Ah, mas é uma grande festa Essa festa está legal, está no maior astral Então me diz, periferia.com também está por aqui Não, não podemos parar Essa festa está demais, vamos ver até onde dá Negos e branco desta festa querem mais O break, o rap e o grafite queremos paz Para complementar, se liga no refrão então vamos lá Estamos chegando sem treta, sem treta Estamos chegando sem treta, sem treta Estamos chegando sem treta Estamos chegando na moral Com o DJ nas picape e os back vocais Rapaziada que faz o rap esperto Certo, certo, pode crer Eu aqui em cima e vocês aí embaixo Se liga, se liga, o clima está alto Vamos esquecer as brigas Vamos esquecer a violência Vamos esquecer o traíra Então chega, chega de ter cadência A euforia que está alta demais Eu ofereço este rap para quem procura a paz O pessoal aqui da frente, do lado e do fundo Eu quero paz em qualquer canto do mundo Chega de treta, que merda Eu quero paz, quero curtir esta festa Chega de treta, que merda Chega de treta, que merda Eu quero paz, quero curtir esta festa 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 Vamos fazer uma grande festa Vamos fazer uma grande festa Gostaram? Eu curti a doidade desse som